Nova Lima se prepara para receber um dos eventos mais populares da cidade, a Festa da Cerveja Artesanal, ou melhor, o Nova Lima Beer Fest. É um evento muito bacana, que envolve muitas pessoas, jovens, adultos. Eu gosto bastante de cerveja artesanal e gosto muito da festa. É muito legal para a cidade, né, você ter esses eventos, né. É uma coisa que junta as pessoas, então é um evento muito bom. E traz uma grande riqueza de variedade para a cidade e também historicamente, né. Estou muito ansioso. Promovido pela Festa e Eventos, o Nova Lima Beer Fest acontece nos dias 27, 28 e 29 de outubro, na Praça Bernardino de Lima. O evento contará com diversas atrações e, claro, muita cerveja artesanal. Vamos ter vários shows com todas as bandas de Nova Lima, prestigiando o pessoal de Nova Lima. Vamos ter rock, blues, jazz, vamos ter restaurante, barracas típicas e a cerveja artesanal, que não poderia faltar. Mais de duas mil pessoas demonstraram interesse na página criada no Facebook. Os organizadores esperam que a festa, este ano, agrade ao público nova-alimense, como agradou nos anos anteriores. Estão todos a ser convidados, vai ter uma mega estrutura, seguranças e uma grande produção. Aguardamos vocês.